Pazazazazazam Pazazazazam Pazazazazam Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Eu não posso ficar Não posso ficar Tem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro Em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã De manhã E além disso, mulher Tem outra coisa Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Pazazazazah Pazazazazam 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 Pascaricundum, Pascaricundum, Pascaricundum Minha paixão, Pascundum O baqueiro estrangeiro veio aqui me visitar Conheceram meu rio grande, terra boa de morar Emprestei o meu cavalo, saímos pra galopar Eu troteava e saltava pelo campo sem parar Perigo de wonderful, não parava de escamar Mostrou uma dancinha até boa de dançar Eu pulei, dancei, brinquei, aplaudindo o good boy Que batia o pé no chão com sua roupa de cowboy Então peguei a gaita Dei pra ele o violão Misturamos o country com o nosso vaneirão Ensinei o vaqueiro a tomar um chimarrão Mostrei nossos costumes e a nossa tradição Testeu até bombacha e aprendeu a dançar A dança da chuva não queria mais parar O vaqueiro foi embora Mas prometendo voltar Disse adorei o rio grande Que saudades vão levar O vaqueiro foi embora Mas prometendo voltar Desse quem sabe um dia Até volte pra ficar Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar Que eu acabei de chegar Depois que me escutar Você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar Onde o céu molha o chão Céu e chão grudando o pé Amarelo, azul e branco Eu não sei Não sei Não sei Não sei diferenciar Você de mim Não sei 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 Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar Minha viranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós A melodia principal que tira é a primeira voz, é a primeira voz Nasci dança viranda, chutamos mão com mão Comando uma rodada, cantando uma canção Cavalo Marinho Dança no terceiro, que a dona da casa tem muito dinheiro Cavalo Marinho Dança na calçada Que a dona da casa tem galinha assada Cavalo Marinho Dança na calçada Que a dona da casa tem galinha assada Cavalo Marinho Já são horas já Faz uma voltinha E vai pro teu lugar Cavalo Marinho Já rompeu aurora Já rompeu aurora Vem meu boi bonito Vem dançar agora Já deu meia noite Já rompeu aurora Vem meu boi bonito Vem meu boi bonito Vamos nos embora Cante meia-norte, já com teu aurora Cante meia-norte 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 Cante-norte Cante meia-norte 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 Cante meia-norte